O presidente do Conselho Europeu parece ver um lado positivo nas demissões do ministro britânico que negociava o Brexit, seguida da do chefe da diplomacia. No Twitter, Donald Tusk escreveu que os políticos vêm e vão, mas os problemas que criaram para as pessoas permanecem. Só lamento que a ideia do Brexit em si também não tenha saído, disse o presidente da instituição europeia, que representa os governos dos Estados-membros. Já o porta-voz da Comissão Europeia foi mais neutro. Continuaremos a negociar de boa fé com a Primeira-Ministra May e o negociador indicado pelo governo do Reino Unido, a fim de chegar a um acordo. Temos um trabalho a fazer, é um trabalho importante. Espero que tenhamos um acordo dentro do prazo estabelecido. Os ministros que se demitiram estão contra a defesa de um denominado Brexit suave que mantenha laços profundos com a União Europeia a nível comercial, pelo qual luta Theresa May.